Olá pessoal, tudo bom? Olha só a nossa cozinha toda enfeitada já para o Natal. Porém não vou fazer muitos vídeos com esses bichinhos não, tá? Para não ficar muito engordurado os bichinhos. Mas vou preparar algumas receitas para vocês com a cozinha assim enfeitada, tá bom? Espero que vocês gostem. Hoje eu vou ensinar a fazer um frango salteado com alguns legumes e a gente finaliza com o molho shoyu. Fica muito gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Na descrição do vídeo, quando você clica mostrar mais ali na setinha para baixo, estará todos os ingredientes e inclusive eu vou deixar para vocês pelo que vocês podem trocar, tá bom? Porque aí tem outras opções também. Se caso não estiver recebendo as notificações, clica aí no sininho que está perto de inscrito. Clica ali e você vai receber toda vez a notificação de um vídeo novo, ok? Então, bora trabalhar! Para a nossa receita de hoje nós vamos precisar de cenoura em tiras, cebola também em tiras. Aqui eu tenho um peito de frango, aproximadamente 500 gramas, tá? Está em tiras um pouco mais grossa. Champignon, eu estou usando, cortei em quatro. Se você não tiver ou não achar, pode usar em conserva. Pimentão vermelho, pimentão verde, eu estou usando uma unidade pequena, tá? Broto de feijão, que também é opcional. Sal, sal, cebolinha, uma colher de chá de amido de milho, água, nós vamos usar um pouco, azeite, pimenta do reino e molho shoyu, molho de soja, tá bom? Então, como que a gente vai começar a nossa receita? Numa panela pequena, a gente vai colocar cerca de 150 ml de molho de soja. Aqui cerca de uns 100 ml de água. E agora, eu vou acrescentar o amido de milho. Olha aí, a gente dilui o amido de milho, liga o fogo e vamos deixar isso pegar fervura e engrossar um pouco, tá bom? Agora, numa panela à parte, frigideira, o que vocês preferirem, a gente vai colocar um pouco de azeite ou óleo, como vocês preferirem. E a gente vai fritar o nosso peito de frango. Olha aí. Nesse peito de frango, eu já vou colocar pimenta do reino e uma pitada de sal. Não vamos exagerar no sal, porque o nosso molho de soja, ele já tem bastante sal, ok? Então, cuidado. E aqui, a gente vai fritar bem até dourar o nosso peito de frango. Olha aí. Pessoal, olha só. Levantou fervura o molho shoyu com amido de milho e um pouco de água, olha só. Engrossou, já engrossou um pouco. Agora, a gente desliga, porque a gente vai utilizar isso daqui a pouco, ok? Pessoal, fritamos o nosso frango. Olha só como que ele ficou bonito. Agora, a gente vai acrescentar os nossos cogumelos e a cenoura. Vamos deixar isso refogar um pouco. Então, já refogamos esses dois. Agora, a gente acrescenta a cebola. Olha aí. Gente, o cheiro está maravilhoso. Olha aí. Acrescentamos a cebola. Demos uma breve refogada. Agora, a gente acrescenta os pimentões. e o broto de feijão. Olha aí. Agora, a gente refoga somente para dar uma murchada nesses vegetais. Olha aí. Pessoal, agora, a gente deu essa refogada. Já demos uma murchada em todos os ingredientes. Agora é a hora do nosso shoyu, que a gente deixou olha só. Olha que maravilha. E agora aqui, você vai experimentar da maneira que está e vai acertar o sal. E se porventura gosta um pouco mais picante, aí um pouco mais de pimenta. Para mim, está bom de sal. Ok? De pimenta. Também está muito bom. E agora, está pronto o nosso prato. A gente agora finaliza com a cebolinha picada. Olha só. E agora, é só servir. Então, assim fica o nosso frango com legumes. Olha só. Vamos servir. Olha. Olha. O cheiro está maravilhoso. Gente, olha aqui. Olha. Pessoal, agora é só a gente provar a receita. Olha que maravilha. Acompanha arroz branco ou um espaguete, talharim, tá? Vai ficar muito bom. Então, vamos provar. Vamos ver como que ficou. Olha só. Que maravilha. Hum. Pessoal, muito bom. Olha. Pessoal, esse frango com legumes vai lembrar um pouco a comida oriental. Porém, é só uma lembrança, tá? Isso não é uma comida oriental. Isso não é comida chinesa ou japonesa. Tá bom? Isso é uma adaptação de sabores para o nosso paladar. Ok? Então, aí você sirva com uma salada ou com arroz, com macarrão, não sei. Aí o acompanhamento fica a gosto de cada um. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, dê seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família. Ok? Então, espero todos vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto